E aí Joe, mais um episódio na Nave Mãe, nós tamo como hoje? E aí Ro, como que você tá hoje? Hoje eu tô muito animado, hein cara? Hoje é um dia especial aqui, hoje é um dia que a gente vai dar muita risada e vai aprender bastante, hein Alex? É isso, hoje eu tenho que contar pra você que tá acompanhando a gente aí, o nosso episódio é gringo, o nosso episódio hoje... Literalmente gringo! Literalmente gringo, nós tamo ficando importante, o negócio tá chique e você que acompanha a gente, que tá aí sempre acompanhando os episódios, sabe que aqui é de um jeito diferente. E aí eu vou passar a palavra aqui pro meu Joe aqui, pra ele mandar lá pro outro lado do mundo a primeira resenha. É o seguinte, ó, você que tá aí e tá querendo viajar pra fora do Brasil, você que quer morar aí nos Estados Unidos, você que quer ir pra outro lugar, você vai conhecer agora a história de um cara que fez o caminho inverso aqui, um cara sensacional, que cara, saiu de um país de primeiro mundo, o cara cheio de dinheiro, fazendeiro aqui, cheio de um cara com um monte de filho, falou, o que eu tô fazendo aqui? Deixa eu conhecer esse país maravilhoso aqui. Então, vou passar a palavra aqui pro David, olha lá, cadê o drone? Manda o drone pra lá, ó, olha o drone pra lá. Bem-vindo, David! Obrigado, ó, abraçando. Vamos te ver. Ô, David, tá sendo bem tratado? Tá sendo bem tratado? Bem tratado? Isso, você tá sendo cuidado? Cervejinha! Tão cuidando bem de você? Tá tudo certo? Acho que sim. Acho que sim? Ó, aí fodeu, então. Já gostei que você veio de verde e amarelo, David. Veio de amarelo? É, você tá de verde e amarelo. Brasil, Brasil e Austrália tá ali, né? Irmãos. Irmãos, irmãos, irmãos. Brasil, irmão mais velho. Irmão mais velho, aí. Irmão mais jovem. Boa. É isso aí, o David. É o seguinte, a gente tava aqui conversando um pouco antes, né? Enfim, tô trocando uma ideia. Enfim, putz, o David tem uma história muito louca aqui pra contar. Ô, David, conta pra gente aí o seguinte, cara. Como é que foi essa ideia, cara? Você tá lá na Austrália, enfim. E fala, meu, tem tudo aqui na Austrália. Meu, tem aqui minha fazenda, tem os filhos aqui. Vou pra conhecer o mundo, vou pro Brasil. Conta pra gente aí, como é que você chegou aqui, cara? Como é que foi isso? Como é que foi essa ideia, primeiro, lá na sua cabeça, de você falar, cara, como é que deu esse estalo? Você falou, meu, vou sair daqui e vou pra outro lugar. Ok. Bom, muitos anos atrás. Eu tenho 58 anos. Então, quando eu, quer dizer, 85, ano 85, quando a gente tem churrascaria, jogando a papo fora, falando sobre coisas, a gente sempre fala sobre outros países e pessoas desses países. Alemães, japoneses, franceses, americanos da noite, brasileiros, África do Sul. Naquela época, ninguém sabe nada sobre o Brasil. Eu acho até hoje aí também. Caramba. Só falando sobre Austrália, né? Na Austrália, em 85, ninguém, falávamos, jogava conversa fora ali no churrasco, mas ninguém conhecia o Brasil ainda. Todo mundo achava que era índio, floresta. É só isso. É só isso. É só isso na rua. Por isso que quando a gente convidou você pra vir aqui, você perguntou se a gente ia ter índio aqui, né? Cadê, meu, cadê? Mas as pessoas só sabem sobre Pelé e Carnaval. E Carnaval. Só. Nossa. Verdade. Mas quando a gente fica churrascaria, jogando, brincando, falando sobre pessoas, esse não é puxa-saco, tá? Sempre alguém no grupo, quando a gente fala sobre Brasil, ou brasileiros, alguém no grupo fala, ah, brasileiros são mais amigáveis, mais receptivos, mais legais pessoas do mundo. Esse é o efeito. Ninguém sabe nada sobre o Brasil, mas pessoas lá na Austrália sabem isso, né? Carnaval. Que legal. Então, eu ouvi esse comentário cada três, quatro anos, em lugares diferentes. De oitenta e cinco até oitenta e nove, mais ou menos, ali, você tava ouvindo que os brazucas são gente boa. É, por trinta anos, mais ou menos. Então, esse pensamento ficou preso, né? No meu olá grande. E aí, você ouvindo isso, que os brasileiros são gente boa, e você falou, porra, quero mudar. Não. Da onde surgiu isso? Não, eu só pensei, só ouvi isso, e pensei, ó, parabéns, palmas pra tudo o Brasil que diz lá no Brasil. Nunca pensei indo pra cá. Sempre a gente aqui e ia pra lá. Você não tinha nem visitado nem a viagem, nem pra viajar, pra conhecer. Obretão. Obretão? Tá de sacanagem, né? Ó, David, e nessa época, nessa época que você tava lá pensando e foi, enfim, conversando com a galera lá, você trabalhava no quê? Já era? Lá. Lá, lá. E é, não, eu sou fazendeiro, ainda tenho minha fazenda, mas, you know, plantação, criação, tosando ovelhas. Tive quatro crianças, porque sem televisão, lá na Austrália. É igual aqui. Sem televisão? Calor ou frio? Frio, né? Não, mesma estação. Igual aqui. Só que sem TV? Então. Mas, é, é, Austrália e Brasil, muito parecido. Muito parecido? Muito, verdade. Eu não conheço Austrália. Não, ou, é, mesmo, pessoas, mesmo, maneiras, jeitos, país grande, clima, praias. E lá na fazenda, você plantava o quê? Plantava alguma coisa? Criava animais? É, plantação. Nós temos trigo, servada, aveia, criação, ovelhas, caneiro, lã. Canguru não, né? É porque todo mundo acha que lá na Austrália só tem canguru, né? Todo mundo fala canguru. Bom, nós temos dubla da população de cangurus do que pessoas. Nossa! Caraca, caraca. 25 milhões de pessoas. 50 milhões de cangurus. 50 milhões de cangurus pulando na campos. É fácil encontrar um canguru na Austrália ou não? Eu não conheço, hein? Fácil de quê? De encontrar um canguru. Ah, fácil, é. Eu tenho cangurus pulando na minha fazenda. Nossa. Mas serve, assim, o canguru serve pra quê, assim? Ele é só pra você criar? Ele dá pra comer a carne dele? A pele? Dá pra... Isso... Não, eles são projetados. Você viu o caramanginho? É projetado, né? É mais projetado no governo. É ilegal pra matar eles. Ah, entendi. Mas, mas, é, pode por, é, prote... You know, por, é, graus, né? Cevada, aveia. É contra a regra, mas se você vira, vira nada. Um canguru era batido. É, beleza. Um canguru virou churrasco. E a carne desse canguru é boa? Eu nunca, nunca comi. Ah. Pessoas que visitaram a Austrália, eles comem, comer. Mas, mas australianos não gostam. Comem. Bom, porque é o nosso símbolo nacional. Sim. Ah, é. Não é comer o símbolo nacional. É igual comer um cachorro aqui no Brasil. Exatamente, exatamente. É igual comer um cachorro no Brasil. Não dá. Ô, David, o churrasco lá é bom na Austrália? O churrasco é normal mesmo? Carninha... Bom, não, é diferente. É? É, mas, é, quase a mesma coisa, mas, mas, é, carnes um pouco diferente. Eu acho a mesma comida do mundo aqui no Brasil. Ah, entendi. É, é muito, é muito bom aqui. Não sei, eu acho na sua solo aqui, terra, muito fertil. Sim. Raças diferentes na vaca, não sei, mas, mas, é bom lá. Mas, eu acho, né, melhor aqui. Então, esse pouco tempo aí, você gosta mais do Brasil hoje? Uhum. Uhum. Deixa o cara contar, velho. E aí? Mas, e aí? Tava lá, David, discutindo sobre isso, o Brasil. E aí? Como é que foi a ideia? Tipo... Quero ir pro Brasil. Quero ir pro Brasil. Ah, ok. Ok, well... Então, eu tive quatro crianças, né? Vida continuou. Continuou, you know? Plantação, criação, vida da fazenda. Mas, a parte, eu separei em 2008. Divorciei em 2011. E fiquei cansada, enjoada com a vida da fazendeira muito isolada, né? Minha vila, bem pequena também. Só um mil habitantes. Mil habitantes? Nossa, muito pequena. Essa é a grande diferença entre o Brasil e a Austrália. Ninguém mora lá. Nossa. E qual que é o nome dessa vila? Você, possível, você nunca ouviu falar. Com certeza não. Chama... O meu estado, oeste de Austrália. Cidade capital, Perth. Como é que fala? Repete, Alex. Não, eu vou... Capital, Perth. Ou não? Não. Mais ou menos? Dá pra ir? Dá pra ir assim? A gente ia falar inglês hoje aqui. Mais ou menos assim. Mas minha vila fica a menos 200 quilômetros do sudeste do Perth, no interior. Então, arrendei minha fazenda pra meu irmão. Eu saio da Austrália em março de 2012. Não sei pra onde, sem rumo, a vida me leva, né? Sim, deixa a vida me levar. Então, eu saio da Austrália. Viajei pouquinho. Minha filha mais velha mora na Londres. Então, cheguei na Londres. Verão lá. Juno, julho, agosto, setembro. Fiquei com ela. Tudo em inglês lá. Então, mesmo tempo, na Olimpíadas de Londres. Sim. Em 2012. Caramba! Então... Então... Você chegou na festa. É, eu gosto da festa. Então, você já foi na intenção, já, de chegar lá na festa. É, grande festa mesmo. E viu as Olimpíadas? Não, é muito difícil pra comprar ingresso, bilhete. Em cima da hora, né? Muito difícil. Muito difícil. Então, eu fiz um curso na Londres pra aprender de ensinar inglês. Então, essa escola também foi a escola de idiomas, né? Sim. Então, pessoas foram lá, todo mundo, mesmo a escola, aprendendo inglês. Eu fui lá aprender de ensinar inglês. Então, até esse foi... Eu fiquei com 49 anos. Até aquela época, eu não conheci nenhum brasileiro, eu acho. Na minha vida, vida brasileira, um mil pessoas, um pouco difícil. O brasileiro ali ainda era índio, pra você. Era só a história da churrascaria. Só Pelé. É só Pelé. É só isso mesmo. Brasileiro ainda era só Pelé. É só Pelé e só Carnaval. Só Carnaval. Isso em 2012, hein? Mas quando eu fui na Londres, eu conheci meu primeiro casal brasileiro, com 49 anos. Quase tive um ataque cardíaco. Quando você conheceu o brasileiro, eu tive quase um ataque cardíaco. Isso é bom ou isso é ruim? Muito legal. Muito legal. Muito legal. Mas o que te animou? O que você achou de diferente nesse casal brasileiro? O que que era? Bom, eles, meu amigo Danilo Bozoni, namorado seu, Tati Freitas, eles foram lá aprendendo inglês. Eles tinham bem básico inglês. Eu tinha nada, nenhum português. Claro, né? Engraçado, né? Mas nós começamos a ótima amizade. Mesmo sem entender nada. Bom, se você quer entender a outra pessoa, pode, né? Posso, né? Se você tem vontade, né? Tentar. Nada é difícil. Isso é uma mensagem importante, cara. Porque se você quer aprender alguma coisa, se você tem vontade, nada te impede. Nada te impede. E isso você sentiu ali, porque você não falava português. Nada. Os brasileiros que estavam ali, era tipo eu que não falava nada de inglês, muito pouco. Eu fui o primeiro em mímica na escola. Então, eu não falo nada de inglês. E aí, a amizade surgiu ali. E você quase teve um ataque cardíaco. Então, depois da aula, a gente foi no barzinho, né? Oi, Danilo. Vamos enfiar o pé na jaca? Aqui ou lá? Vamos bater a nave lá. Encheu o globo, né? Encheu o globo. Encheu o globo. Fica 4D. Então, Danilo está... Primeira coisa que aprende é... Fica doidão, velho. Encontrou o brasileiro, a mesma coisa que ele tem é ficar muito louco, né? Encheu o globo. E aí? E aí? E aí? Ficou muito louco? Encheu o globo? Ah, eu sou responsável. Responsável. É? Mais ou menos. Mas nós fomos num barzinho, tomando uma. Uma noite, passou na televisão, na Cisa Cielo, nadando para o Brasil, né? Sim, sim. Então, esse bar ficou lotado com nariz empanados, né? Eles chegaram depois, chá da Cinco. Então, Cisa Cielo foi nadando. Danilo fica meio no chão com uma cerveja estupidamente gelada. Gritando muito, pulando muito. Aí você falou que doidão, o brasileiro é todo doidão assim. Vai, Cielo. Vai, moleque. Vai, caralho. Todo inglês olhava para ele. Eu acho que ele deve ser brasileiro. Melhor ficar bem longe desse cara. E o Danilo, seu amigo lá, estava no bar, estava emocionado. Estava torcendo para o Cielo. Sim. E gritando. Gritando muito. E ninguém entendia nada. Não, eu também. Você falou assim, esse cara é louco. Pensa isso. Até hoje. Até hoje, né? Mas, é, foi muito legal. Nós fomos na praias, barzinhos, restaurantes, assistimos na Olimpíadas, na telão, na Hyde Park. Então, nós passamos muito tempo juntos. Tudo isso em Londres? Sim. Então, ali foi uma experiência boa com o brasileiro, ali. Ah, muito legal. É, muito legal. Então, quando o meu curso terminou, eu preciso de um país do mundo para viver, ensinar. Então, eu perguntei para o Danilo. Amigo, eu quero morar no seu país. Ele respondeu. Você está louco. Você está louco, irmão? Por que, rapaz? É por causa do meu conhecimento prévio sobre o Brasil. Cada três, quatro anos ouvindo boas coisas sobre o Brasil, brasileiros. E por causa da minha nova amizade com o Danilo Antártir, eu queria vir para cá. Então, ele falou. Está louco, mas, enfim, ele ligou a mãe dele aqui em Diadema. Em Diadema. Você caiu. A mãe dele está em Diadema. Quebrada. 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 Mãe, nós temos um gringo aqui, eu acho que ele tem um pouco de transtorno mental. Por alguma razão maluco, ele quer morar no nosso país. A Ancida, mãe do Danilo, sabe nada sobre mim, mas ela falou. Traz o gringo. Manda ele aqui. Vem para cá. Brasileiro é dessas, né? Uhum. Aí, você baixou aqui em Diadema. Uhum. Então, saiu o Landers. E seus filhos, assim? O que eles falaram? Assim, pai, você é louco, não sei o que lá. Vai, pai, vai. Deram apoio. Como é que foi? Eu estou nem aí. Vai lá, pai. Deixa a casa comigo aqui que a gente vai tocar o terror. Meus filhos foram adotados, né? Adultos. Adultos. Ah, tá. Eu falei, opa, está adotado. Adultos. 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 Grandes. Grandes. Grandes, sim. Então, a filha mais velha mora na Landers, filho trabalhando, outra filha começar trabalhando. Só fiquei preocupado com minha cazula, pouquinho. Quantos anos? Bom, naquela tempo, 16. Quase, ainda não adulto, mas, you know. Os filhos do David e as filhas, tudo muito bonitas, assim, muito bonitos, puxaram a mãe, pelo jeito. Ele sempre fala isso. Puxou o pai. Puxou o pai? Claro. Então, os filhos apoiaram o David, o David meteu o pé e baixou aqui em Diadema. Eu não conheço ninguém, não entendo, não entendo, 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 olá, obrigado, tá? Ô, David. Nada. Mas você chegou lá em Guarulhos, né? Chegou lá em Guarulhos. Mas junto com o Danilo e com a Tati? Não. Sozinha? Ela precisa ficar na escola ainda, mais dois meses, aprendeu inglês. Aí você chegou em Guarulhos, alguém foi te buscar. Não, eu cheguei. Danilo, só me dei no endereço, mãe dele, em Diadema. Se vira. Então, eu cheguei no aeroporto Guarulhos. Ok. E em 86? Quando você chegou aqui no Brasil em...? É, setembro de 2012. 2012. 2012 tinha Uber já? Não, não tinha. Não tinha, não tinha. Eu peguei ônibus. Pegou um ônibus? Danilo me falou, melhor pegar o ônibus para o aeroporto Congóias. Nossa. Ah, sim. O trânsito. O trânsito. Aqui do lado. É, depois pegar no táxi para a Diadema. Pegou o táxi. E até aí estava tudo certinho. Desceu em Guarulhos, veio aqui para São Paulo, está no centro. Quando chegou em Diadema, deu vontade de ir embora para a Austrália, não? Não. Aquele monte de casa falou, isso, Maria, onde eu vou enfiar? Toda quebrada. Estou chegando lá, eu, de olho verde, olho verde e tal. Tô é azul. Falou assim, e agora? Não? Falou, não, é aqui que eu quero ficar? É. É, primeiro dia. Já se apaixonou? Mais ou menos assim. Você é doidão, velho. Não é possível. E a mãe do, como que é o nome do menino? Do Danilo. A mãe do Danilo, olhou para você e falou, e aí, David, ou não? Ela falou, eu batei na porta, ela falou, oi? Eu pensei, oi, que isso? Eu acho, hello. Na verdade, foi assim mesmo, eu não falei nada. E como é que você falou com ela? Porque assim, eu fico imaginando, você chegou lá sem falar nada, ela também não te entendia. Ou ela falava inglês? Acho que não, né? Ou ela falou, comida dentro da geladeira lá, sua adubatória lá. Só foi apontando. Só apontando. Apontando. Igual eu, só na mímica. E eu só apontando mesmo. Aí é coragem demais, hein? Aí é David desbravador, cara. Aí é brabo, hein? E aí, David, você chegou lá na casa da mãe do Danilo e ficou quanto tempo na casa da mãe do Danilo? Eu fiquei na casa deles, nas sete semanas. Mas, cada dia, you know, a JIT foi na doméstica, descida. A JIT mora na favela, 40 minutinhos andando. Mas, a JIT... Eles moravam na favela mesmo? Yeah. Eu fiquei lá uma noite. Caraca, mano. Muito legal. Os caras da favela lá em Londres também, olha que legal. Caraca, velho. Mas a favela de lá é diferente da daqui. A daqui é mais legal. Well, eu gostei. Mas a JIT fica conosco durante a semana, porque é longe, né? Ela chegou segunda da manhã, mas fica quatro noites com a gente e volta na casa sexta, né? Mas ela, a JIT, foi minha primeira professora no português. Com certeza, né? A Lise teve uma aula intensiva de português. Melhor na faixa. E na faixa, né? Não pagava nada. O dia inteiro e na faixa. Ô, David, e como foi a comida? Tranquilo pra você? Sim. A comida brasileira? Já se acostumou rapidinho assim? É. É a melhor comida do mundo aqui. Ah... Pode crer. Pode crer. Isso eu também acho. Não, é verdade. Isso eu também acho. Mas cada dia, quando a JIT foi lavando loucos, preparando refeição, eu sentei na mesa, apontando coisas pra começar meu vocabulário, né? Sim. Porque eu não sabia nada. Sim. É a JIT, né? Isso. Ah, cadeira. Ok. Tchê, cadeira. É, que isso? Televisão. Tipo uma criança, né, irmão? É. Tipo uma criancinha aprendendo a falar. Eu falo com meus alunos. Você precisa começar com uma criança. Não tem outro jeito? Não tem outro jeito. Não tem. Então, apontou na... Ah, que é lá? Ah, quintal. Palavra estranha. Tudo bem? Nuvem, janela, geladeira, chão, mesa. Escrevendo palavras todo dia. Então, cada tarde, todas as tardes, eu fui no shopping Praça da Moça, em Diadema. Você foi no shopping Praça da Moça, lá em Diadema. Você estava no gueto. É, não é bom. Vamos lá. Você se sentiu ali em casa. Já estava indo no shopping. É, vamos lá. Então, eu sempre fui todas as tardes para praticar todo o meu português vocabulário, né? Precisa... Conhecimento é uma coisa. Sim. Mas falando com certo, eu pronuncio é outra coisa. Uma prática, né? E aí, da casa dela... E aí, como é que você estava lá e como é que você foi... Saiu de lá? Como é que você saiu da casa da mãe do Danilo? Vou decidir. Bom, é, a primeira coisa, vou explicar a situação no shopping. E lá vem. Vai começar agora, hein? Vai começar. Você foi no shopping... Eu fui no shopping, vou praticar o meu português, né? No Praça da Moça. Praça da Moça. Eu entrei na loja, com todo o meu português vocabulário, dia um. Do dia um. Boa tarde. Tchau. Segundo dia. Boa tarde. Tudo bem? Tchau. Parece eu, cara. Lá fora, cara. Terceiro dia. Boa tarde. Tudo bem? Vai, Corinthians! Não, não. Não. Você estava assim já? Você chegou aqui corintiano. É outra coisa. Mas você chegou aqui sem time e virou corintiano? Ah, sim. Ah, é outra coisa. Quando a mãe do Danilo me deu permissão pra morar aqui, Danilo me falou lá na Landras, Ok, David, agora você pode viver com minha mãe, mas uma condição. Qual? Você é agora corintiano. Não. Bacana, fechou. Quem é? É demorou. É nóis. A gente começou a falar aí, é nóis. Não sei se o Danilo tá vendo isso daqui. Ô, Danilo, isso daí não foi uma hospedagem, não foi uma recepção que você deu pro cara. Foi um cativeiro isso daí pra colocar o cara como corintiano. Ô, David, mas assim, ó, já tá chegando pergunta aqui, é o seguinte, ó. O Ulisses aqui, Sampaio, tá perguntando se você já foi assaltado alguma vez aqui no Brasil. Se você já foi assaltado e se você, tipo, cara, não tava entendendo nada. Ataí Aljai? Ainda não? Ataí Aljai, nada. Aí, Ulisses, tá vendo? Que maravilha. É só a gente que é assaltado, mano. O cara veio também. O David, você não viu ele aqui em pé, mas o cara tem três metros de altura, cara. É gigantesco aqui. O cara tem medo de assaltar a raiz. E aí, David, de diadema, você saiu da casa da mãe do Danilo e foi pra onde? Bom, depois sete semanas praticando português. Seis semanas só. Seis, sete semanas morando de diadema. Eu preciso trabalhar, né? Então, pesquisa no internet pra trabalhar. E tava morando na faixa? De graça? Que maravilha, hein? Encontrei com ele. Ele me deu trabalho trabalhando com ele mesmo. Você conseguiu arrumar um emprego com um americano? Sim. Ele trabalha em dados particulares. Empresas, Outragast, Chip, outras empresas várias. Poxa, legal. Empresas grandes. Então, precisa mudar pra diadema, pra Paris ou São Paulo. Mais conveniente, né? E foi ali que você já chegou no hostel ali? Foi ali ou você foi antes, pra outro lugar? Não. Ah, não. Cheguei, quando eu saí de Dema, cheguei na Paris ou Maestro Cajim. Ah, sim. Onde, onde? O pertinho da Pátio Plus de Shopping. Ah, na Paulista. Estava na Paulista. É, é, Paris ou. No centro. Mas foi na casa de quem? Bom, esse foi a... Mulher velha. Uma mulher velha? Uma velha, velha. Uma idosa. Uma idosa. Uma mulher velha ou velha? Uma velha, uma velha. Ela tá vendo? Ela tá vendo aqui? Ela não tá vendo a live. Eu esqueci o nome dela. Nossa, esqueci o nome dela. Mas, morei com ela... Ah, seis meses, mais ou menos. Mas como você conseguiu morar na casa dela assim? Não entendi. Ela alugava o quarto assim? Não, não. É primo de Danilo. Ah, o Danilo. O Danilo faz todo o esquema. Ele me ajudou a alugar esse quarto. O Danilo tá em Londres? Ou tá aqui já? Não, ele tá aqui. Já voltou aqui? Ah, faz tempo. Sim. E aí você morou na Paulista e você falou, opa, aqui já tô trabalhando na casa dessa mulher. E lá foi tudo tranquilo. Nenhum caso estranho assim que você falou, porra, tô no Brasil, que diferente. Tudo tranquilo. Não, porque Austrália e o Brasil são muito parecidos. Muito parecidos. Verdade. Já quero ir pra Austrália. Só diferente. Vocês falam português aqui, a gente lá fala inglês. Mas pessoas, coisas, é a mesma coisa. É verdade. Eu senti em Castro aqui. Pô, legal, cara. Legal. Você conhece Austrália, Rô? Não, ainda não. Eu também não, cara. Vale a pena. Tô louco pra conhecer lá, viu? Não, agora, porra, se for nessa vibe que você tá aí, eu quero ir pra Austrália. Só fico pensando no voo, né, velho? Puta. É, do outro lado, né? 24 horas de voo aí é roça demais. Você pode ficar na minha casa, mas precisa pagar aluguel. Não, não. Mas não precisa ser corintiano, tá tudo certo. Lá na fazenda vai ficar mil e um habitantes. Vou chegar lá. É população dubla. Pode crer. Ô, David, e aí na casa da velha o que que era? Era um quarto que você morava num quartinho lá? E a velha cozinhava pra você, fazia comida e tudo mais? Ou você que tinha que se virar? Não, eu fazia a própria refeição. Ah, você cozinha também? Não, não, não. Tem muitos lugares bacanas, restaurantes, pedra, Starbucks. Nem precisa. Starbucks, Starbucks mundialmente, né? Ah, é, o David é um grande fã da Starbucks. Aliás, ó, da Starbucks, você precisa patrocionar o David aqui, porque o David sempre fala da Starbucks. Tudo que ele posta na Starbucks, ele faz reunião na Starbucks, ele vai aluno na Starbucks. Todo dia ele passa na Starbucks. Pelo amor de Deus, eu tenho que patrocinar esse cara. Fica a dica aí. Vem de segunda casa aqui no Brasil. Starbucks segunda casa. Muito legal. Aí. Muito bom. Muito bom. Quem sabe, né? Mas é aí, David, da casa da velha, então aí você já ficava ali morando lá e dando as aulas particulares ali naquela região, né? É, eu com o Jeffrey. Ou só, you know, quando... Jeffrey tem, naquela tempo, ele tem morte. Ele vai me buscar na caça, vamos para aulas, né? Num lugares diferentes, empresas diferentes. Mas esse é o problema também, porque quando a gente indo para a aula, no tráfico aqui, muito lotado, né? Sempre parado. Jeffrey, no passado, foi um motociclista profissional. Então, quando a gente foi nas aulas, todo o tráfico fica parado. Estaríamos voando, entrei nos carros, né? Sim. Porque eu tenho pernas longas, né? Sim. Andando de moto com ele. Bom, meus joelhos coitadinhos estão quase batendo na retrovisão lateralized. Eu já vi o David desse tamanho, andando de moto. Esse carro, esse carro, né? Então, eu nunca fiquei firmão no guidão. Esse com ele, né? Então, eu preciso apertar minhas pernas contra o Jeffrey. Sim. Para não bater minhas joelhos, né? E o Jeffrey olhando para trás e rindo. Então, seguirei o Jeffrey aqui. Quase beijando no pescoço. No pescoço. Fungando. Fungada no pescoço. Quase casei muitas vezes com ele. Mas ele não é minha praia. O Jeffrey está assistindo isso aqui, não? Jeffrey está assistindo, não? Hã? Não sei. O Jeffrey pode estar assistindo aqui, hein? O Jeffrey vai lembrar de... Manda um abraço para o Jeffrey. Jeffrey, aí, ó. Obrigado aí pela carona na moto, né? Obrigado mesmo. Mas, mas, é, faz isso várias vezes, mas depois eu peguei no ônibus. Aí, você foi de ônibus? Mais seguro, né? Mais seguro, mais seguro. Mais seguro, mais seguro. E você ali no centro, na Vinda Paulista, porque ali é o coração de São Paulo. Ali tudo acontece. Ali aconteceu, teve alguma situação inusitada para você ali na Vinda Paulista? Diferente da Austrália, ou não? Bom, cidade... Bom, um grande diferente. Eu não vou... Eu nunca fico acostumado a ter tanta gente aqui. You know, São Paulo. O grande São Paulo, 25 milhões de habitantes, né? Essa é a população da Austrália. É muito grande. Inteira. Só em São Paulo. Grande São Paulo. A Austrália está dentro de São Paulo, exatamente. É ridículo o tamanho. Ô, David, e aquela história lá do samba que você foi? Foi que período? Foi já quando você chegou, você já foi lá para o samba? Foi na Vai Vai? Como é que foi isso? Ah, foi a primeira vez, eu acho, em fevereiro de 2012, né? 13, 13. Foi a minha primeira experiência com o samba. Eles fazendo um ensaio, né? Na Vai Vai. Você foi direto para a Vai Vai? Ah, foi muito legal. Quando você chegou lá, que você viu, você falou, eita! Bom, uma secretária na Ultragás me levou para conhecer. A secretária da Ultragás. Eu já trabalhei na Ultragás. Ah, é? É. Eu trabalhava na Ultragás de Mauá. Um abraço aí para o pessoal da Ultragás. Esse foi em 2012, 13. Você estava falando com o pessoal da Ultragás aqui de São Paulo, da Brigadeiro, Faria Lima? Sim, Faria Lima. Sim, Faria Lima. Rua Pedrosa, né? Sim, da Pedrosa, sim. Fiquei muito tempo lá. Mas aí ela te levou e você foi lá para a Vai Vai. Aí você chegou lá, como foi? Ah, uau, noite, calor, cerveja estupidamente gelada. Vai Vai, na bateria, dentro da sua barriga, né? Você sentiu o samba ali. Nossa, é muito legal. Nunca tinha visto. Com as mulheres. Com as mulheres. Também. Também. Aí você falou, é agora. Não vou embora nunca mais. Mas foi muito legal. Eu pensei, vou ficar aqui para sempre. Boa. Então, a Vai Vai te conquistou. Uhum. Porra, que história legal. E você sabe alguma, David? Alguma música da Vai Vai? Uhum. Você sabe alguma música da Vai Vai? Música? É? Não. Você que sabe cantar também, meu. Não, não. Não, não. É melhor não? Eu quero mostrar minhas habilidades. O samba no pé já tem? Samba no pé já tem? Sabe sambar? Bom, infelizmente, gringos não têm o ritmo. Não têm ritmo. Gringos, brasileiros, têm. Gringos, não. É meio travadão, assim, né? Mas tem brasileiro que é gringo. Tem brasileiro que é gringo, que também não tem ritmo. Tá falando com dois aqui. Tá falando com dois aqui. Ô, David, e aquela história lá que você estava me contando aqui, um pouco da gente entrar aqui, daquele outro apartamento que você foi lá conhecer. Como é que foi? Foi logo depois da véia? Ah, well, porque eu morei no bairro Moitoshiki, né? Na Paris, então foi um pouco caro. Sim. Depois de três, quatro meses, pensei, ah, precisa sair daqui. Então eu comecei uma amizade com a portaria, cara. Ele, nós começamos uma amizade. Eu falei com ele, ah, precisa sair, é pouco caro aqui. Falei com alunos, quero mudar onde eu moro. Então, esse cara dá-me um convite para morar com ele. Eu falei, onde você mora? Eu só preciso de cama, só preciso de metro bem pertinho para trabalhar. Ótimo. Ele falou, eu moro na Ayangabú. Então... Ele está falando bem, Ayangabú. Ayangabú é difícil uma pronúncia, cara. Quando é Ayangabú aí, pô... É, eu pratiquei. Aí. Diferente a ele. Diferente a ele, né? Gostei disso, gostei disso, viu? Está me entregando aí, mas... Então, eu mostrei, ele me mostrou no apartamento, uma sala de camas, duas camas solteiras com esse vão. Pensei, ótimo para mim, tudo bem. É, um dormia numa cama, outro dormia na outra, do ladinho, assim. Hã? Duas camas de solteiro? Sim. Mas então você não estava sozinho. Não, eu morei com ele. Ah, morou com ele? O cara te convidou. E a cama, um palmo de distância. Só esse vão, né? Só um palminho. Só um palmo. Um palmo de distância. Só para dar aquela ventilada. Mais ou menos isso. É, então... Mas para mim, tudo bem. Só precisa... Pertinho na... No metrô, está tudo certo. Então, no mesmo dia, eu falei... É, sim, vou aceitar a sua proposta. Então... Eu saí na sala, no dormitório. Eu passei na televisão. Eu olho na televisão. Eu vi na palavra gay chat. De gay papo. Sim. Na televisão. Aquele chatzinho gay. É isso, né? Ele foi atrás de mim. Ah, ele me viu, né? Um pouco chocado, né? Ô, David, você não sabia eu sou gay? Agora sim. Agora sim. Você descobriu que o cara era gay naquele momento? Você estava morando com ele? Sim. Eu não morrei ainda. Só acertei a proposta. Ah, era o primeiro dia? Sim. Mas para mim, tenta fazer. Tranquilo. Você lá, eu aqui. No espaço da cama de um palmo. Acho que não. Está me tirando, mano. Pega lá fora. Não pode zoar gringo. Não pode zoar gringo, né? Não, aí não dá, ô, David. Mas e aí? Aí você ficou morando com ele? Eu morei lá dois meses. Foi ótimo. Eu gostei. Porque pertinho da metrô, mas eu acho, nada foi, nada aconteceu, mas eu acho ele gostou de mim. Sim. Também, ele sabe a minha situação, o visto vai estar esperando em breve. Ele sabe, eu queria ficar aqui mais tempo, então ele me dá proposta para casamento também. Olha aí, queria casar com você. Bom, para ficar aqui, legalmente, né? Nada mais. Aí está tudo certo. Mas eu não acertei. Não. Melhor ficar aqui legalmente. Melhor recusar essa proposta, ficar ilegal, né? Muito melhor. Puta merda. E aí você saiu da casa desse cara aí que fez um pedido de casamento para você? Não, eu só não acertei na proposta, mas eu gostei morando lá. Foi muito bom preço, baratíssimo, pertinho de tudo que eu quiser, que eu quero. Mas ele não ficou sentido, não? Com a proposta? Mas eu estou falando sério, ele estava querendo casar só por conta da parte do documento ou ele realmente gostava de você de verdade? Olha, eu estou falando sério mesmo. Ninguém fala nada sobre esse assunto, mas é um sentimento, né? É claro. Então, mas depois de dois meses, ele falou, David, esse não dá certo, você precisa sair aqui. Ah, eu gostei aqui mesmo. Mas tudo bem. Então, agora eu moro no hostel, em Bexiga. Morai lá desde 2014. Quase, Donald. Cara, que doideira, né? Como é que foi, assim, tipo, esse negócio de chegar num hostel, num hostel, né? Cara, o cara saiu, assim, quem está entrando agora, o cara saiu da Austrália, veio morar no Brasil, caiu em Diadema. Sem falar uma palavra de português. Sem falar português. Foi lá para uma casa da Verna Paulista, meteu o pé, foi morar na casa de um amigo, de um cara que ele conheceu, e o cara descobriu que o cara era gay. O cara pediu ele em casamento, ele recusou por causa da documentação, e aí você foi para o hostel. Chegando no hostel, pelo menos não tinha cama de um palmo lá, né? Não, foi, tem quarto solteiro. Sim. É bom, eu gostei muito. E aí você ficou em um hostel no Bexiga. Ali o samba é muito forte. E cantinas italianas também. Cantinas italianas. Bom local, né? Português de Paulista, Metro. Muito jovens, né? E você costumava ficar lá, aliás, você está lá até hoje, né? E você costuma ficar lá, enfim, batendo papo com a galera lá. O que ele faz? Joga um baralho, domina, fuma maconha, o que vocês fazem lá? Eles fazem isso, eu não. Eu sou anjo. Você é um anjo. Mas você está no Bexiga até hoje. Ainda lá. Indo na vai vai? Ou não mais? Não mais, não. Não mais? Enjoou? Não gostou mais? Não tem oportunidade, só faz outras coisas. Ô David, agora tem um assunto aqui interessante que eu lembro muito bem, que você, para aprimorar o seu português, para deixar o seu português mais afiado, enfim, você recorria a alguns aplicativos aí. Como é que era isso? Qual aplicativo você costumava entrar aí para treinar o seu português, né? É o Duolingo, né? O Duolingo? Não sei, qual que é o David? Bom, na minha opinião... Eu, naquela época, eu tive dois aplicativos, foi muito bom para praticar o meu português. Um chama Tinder. Puta que pariu! Outra chamou... Happen. Puta! Tá, Tinder e Happen? Eu não conheço nenhum dos dois, porque eu já estou casado há muito tempo já. Aliás, um beijo para minha esposa aí, Cláudia, que eu amo muito. Aí, ó. Tá vendo? Aí, ó. Os caras fugindo do negócio, tá vendo? Esse foi bom para praticar o português na faixa. Aí, você tem que praticar na faixa e não pode errar, né? Mas como que era isso aqui? Não, explica para quem está ouvindo aí, que não sabe. Como é que funciona o Tinder? Fala aí. Para treinar o português, como é que é o negócio? Você está de sacanagem, né? Você está de sacanagem. Não, você está de sacanagem, velho. A única palavra aqui, gringa, que a gente vai falar para ele é match. Deu match? É. Match. Deu like, né? Deu like e match, não é isso? E match... Mas deu muito match ou... Tem dado muito match lá, não? Uou, uou. Muito match. Mas não é necessário encontrar. Mas o match, o match... O brasileiro é foda. O match, match é like. Não. Hã? Match, match. Acho que não de novo. Produção, produção, fala para ele o que é da match aí. Não. Ô, David, match aqui no Brasil, assim, ó. Ah, então não. Não deu match nesse jeito, não. Não. Mas e o... Sem sacanear. E no aplicativo português ali? Como que foi ali o desenrolar? Como que foi a conversa? Mas eu fico pensando aqui, como é que você fazia? Tipo, dá um like lá na foto e vamos conversar para eu praticar meu português, velho. E ela queria praticar inglês? Então, troca, por favor, né? Você tá zoando, velho? Não é possível. Você tá zoando, né? É sério mesmo? Você ficou ali conversando com as brasileiras para praticar o português. E era só brasileiro ou tinha brasileiro também? Brasileira. É, porque nesses aplicativos tem muito brasileiro. Eu sei. Essa não é novidade. Como que você sabe? Um abraço, Andrão. Mulher banana. Ô, David, estão perguntando se você lembra da Fabiana. Lembra da Fabiana? Bom, deixa quieto. Não lembra? Não sei. Não sabe. Muita Fabiana. Mas não conheci muito. Na verdade, eu usei esses aplicativos para praticar meu português mesmo. Não, mas eu acho que é bom mesmo. Porque se você tem uma conversa bastante, uma conversa fluida. Eu morei sozinho. Precisa aprender palavras. Ela vai escrever alguma coisa e eu não entendo, vai para o Google. Mas você chegou a encontrar alguma aluna pelo Tinder para conversar um pouco? Alunos? Não. Não, pelo Tinder. Alguns, mas só para elas mesmas. Ah, entendi. Eu sou profissional. Que legal, cara. Isso é diferente. Esse é vida, né? Sim. Eu sou um bom menino. Não, não. Eu acredito. Eu agora, eu acredito. E aí, David, você foi lá, teve alguma situação diferente no Tinder para você? Porque você está no aplicativo de namoro e de encontros casuais. E você está com o objetivo ali somente de aprender o inglês ou se virar, virou? Só aprender português. Oh, só aprender português. Mas, então, como o seu objetivo ali era aprender português e você está no aplicativo de encontro casual, em algum momento ali teve uma situação diferente que você falou, opa. Que a mulher chegou e falou, não, eu quero mais do que aprender inglês. Não entendi muito bem essa pergunta. Teve alguma situação que a mulher achou assim, ah, não, eu quero mais do que aprender inglês. Também quero... Ah, ok. Isso nunca aconteceu. Caramba. Não, na verdade, eu nunca saí com a mulherada. Entendi. Ele está falando isso aí porque... Você já fez... Você está estudando português, inglês lá, não? Aonde? Não, você está estudando inglês em algum lugar, não? No Tinder? Não, não sei. Pelo amor de Deus, velho. Não, no Tinder, não. Você está praticando inglês? O David já era meu professor de inglês. Não é não, David? Você recomendava. Mas a gente não se conheceu no Tinder, não. Ele pegou... Ufa. Puta. Ainda tem, né? Porra. Melhor ainda, né? Já pensou se você encontra com ele no Tinder e ele pilota uma moto para te dar uma carona? Só o profissional, relaxa ele, então. É? É? Porra, essa foi foda, mano. Essa foi complicada, meu. Foi demais. Ô, David, mas... E aí, assim, todo esse tempo para cá você voltou várias vezes lá para a Austrália? Você ficou aqui só? Como é que foi esse negócio? Bom, eu... Eu gosto... Eu sou uma pessoa soledão, né? Eu gosto do meu próprio acompanhamento, né? Sim. Eu gosto de ficar sozinho. Mas, mas, é, na história sobre, voltando, né? Para a Austrália. Bom, quando a minha segunda vista terminou, em abril de 2014, meu chefe, Jeffrey, americano, cara, ele me perguntou, David, o que você está fazendo? Então, vai sair aqui, vai ficar aqui ilegalmente, quer? Então, eu fiquei aqui ilegalmente, em abril de 2014. Então, eu fiquei aqui ilegalmente mais de dois anos. E você via a polícia ficar com medo? Polícia lá, não, está tranquilo. Está tranquilão. 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 Então, todos os meus filhos foram indo para a Austrália Páscoa, em 2016. Eu queria ir também. Então, preciso achar uma maneira para sair. Sair, fácil. Pegar multa no aeroporto, sair, mas precisa voltar. Na regra, entrei Brasil e Austrália, por vista de turistas, eu posso só ficar aqui seis meses, depois sair seis meses. É, para a galera que está aí, sabe que também é para o gringo aqui e para o Brasil também. Quando vem para cá também, não é aquela facilidade, né? Aquele oba-oba, né? Aquele oba-oba. Então, realmente, aqui o David, com trabalho aqui, enfim, já morando aqui, ele tem um trabalho mesmo. Então, não queria ficar seis meses fora, porque minha vida foi aqui com alunos, né? Sim. Então, comecei falando com alunos, como eu preciso sair fácil, mas voltando depois de dois, três meses, precisa achar uma maneira. Um dos meus alunos, pai dele, tem negócios Rio Grande do Sul, vários lugares, né? Então, essa foi a minha maneira para voltar. Então, eu fui na... Eu saí aqui em março de 2006, março. Fui na Guarulhos. Eu sabia que eu vou pegar multa, porque eu fui aqui dois anos, legalmente. Então, bolsa cheia de grana. Sim. É claro, eu quebrei, eu sou culpado, eu quebrei as suas regras, desculpa. É corintiano. Corintiano, já. Fora de regras. Fora de regras. Corintiano não tem regras. Isso aí, porra, depois nós vamos falar do Corinthians aí, viu? Aí você foi, você chegou na Austrália, saiu. Eu cheguei no aeroporto aqui, fala na moça no aquarium, na imigração. Sim. Ela viu o visto do turista, esperou dois anos atrás. Bicho. Ela, grande e sorrisou, você gosta do Brasil, né? Paga aqui, paga uma multa aqui. Desculpa, moça, eu sei, o culpado, eu vou pagar a multa e sair. Peraí, peraí. Ela volta, ela foi na Polícia Federal. Nossa, eles me matam. A surpresa agora. Ela voltou dez minutinhos depois com um documento, com a multa, né? Naquela tempo, a multa foi oito reais por dia. No máximo, cem dias. Então, oitenta reais, né? Beleza, eu vou pagar. Não, não. Você vai pagar quando você volta. É o Brasil. Jura? Quer dizer, a gente deu uma multa, mas você só paga quando você volta. Mas eu não falei, eu tô voltando. É? Então, ou seja, se você não volta, você não paga a multa. Então, eu pensei, nossa, você é brasileiro, é muito generoso. Tchau! Fui na Austrália, matou cidades. Minha maneira para a volta, essa empresa do meu amigo, ele tem uma empresa na cidade, pequena cidade, chama Dom Petrito, Rio Grande do Sul, sul do Rio Grande do Sul, pertinho da fronteira com Uruguai. Sim. Na cidade lá, é Santana do Livramento. Sim. Na rua, é divisão. No lado da rua é o Brasil ou é o Uruguai? No outro lado, na cidade, chama Rivera. Só atravessar? Sim, só atravessar na rua. Então, eu voltei na Austrália para Montevidéu. Eles me davam visto três meses. Só lá um dia. Peguei ônibus na Montevidéu até Rivera. Nove e dez horas, mais ou menos. Fiquei no Hotel Uruguai Brasil, três quadros na fronteira. Na vendedoras, nessa empresa, Dom Petrito, ele me buscou no hotel. Porra, cara. Você entrou no Brasil pelo Uruguai. Você foi de avião até o Uruguai, pegou um ônibus do Uruguai e entrou no Rio Grande do Sul. E aí já tinha lá o cara esperando com o carro para trazer para São Paulo. É, ele me levou até a cidade dele, Dom Petrito. Eu peguei no ônibus, Dom Petrito, para Porto Alegre, Curitiba. E veio de ônibus para cá, para São Paulo. De ônibus. É, quarenta horas. Nossa. Ontem, Montevidéu até Sempa. Quarenta horas. É, eu ronquei bastante. Nossa, quarenta horas. Só de imaginar, eu já fico cansado, cara. Isso que é amor aqui pelo Brasil mesmo. Agora eu vejo que você gosta mesmo do Brasil, cara. Mas e nesse tempo todo aí, nem uma pessoa, nem uma mulher não se envolveu em nada? Ou o amor é pelo país mesmo? Não. Ninguém. Ninguém? Só esse aluno me ajudou, essa maneira para voltar. Esse foi um aluno, uma esposa dele. Eles me ajudam, né, para voltar para cá. Eu fazia caminho quatro vezes, né? Precisa sair para o casamento do meu filho na Londres. Voltei, precisa sair para a Austrália. O casamento do meu filho, voltei. Então você já saiu quatro vezes e voltou as quatro vezes para o Uruguai. Ou seja, você ainda está sem o visto do Brasil. Sim. Vai Corinthians. Mas o meu problema foi, quando eu cheguei no Montevidéu, eles me deram visto três meses, né? Mas sempre foi lá um dia. Mas quando eu voltei para sair do Brasil, pelo Montevidéu, lá no Montevidéu, na moça lá, falou, ah, sua vista espirou um ano e meia atrás. Nossa. Onde você foi? Ah, eu fui no Brasil. Mas, 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 you know, então, mas ainda pega multa, né? Porque eles pensam, qualquer lugar, né? Mas, mas, eu preciso pagar multa para o Uruguai quatro vezes. Mas lá no Uruguai, para pagar a multa, você paga na hora, não paga depois. Não, paga na hora mesmo. Aí, Brasil, tem que aprender com o Uruguai, hein? E você, então, você teve o visto vencido no Brasil, no Uruguai, e todas as vezes no Uruguai, porque você só fica um dia, você chega e sai, você pagou multa as quatro vezes. Isso aí foi uma história para contar para os seus filhos lá. Engraçado. Riram muito. É, 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 é muito, muito legal. Esse é minha vida. E os seus filhos hoje acham o quê? Que você está doidão? Acho que sim. É. E eles já vieram para cá, David? Os filhos? Sim. Gostaram? Muito. O meu filho, ele chegou aqui, Natal, Ano Novo, 2013, Minha Caçula, Março, Fevereiro, Março, ao mesmo tempo, no Carnaval, 2016. Mas, filha mais velha, outra filha, não chegaram ainda. Caramba. Mas eles não vieram para o Uruguai, não? Desceram lá em Guarulhos. Elas? É. Ah, é, é, eles não puxaram o pai. Não puxaram o pai. Muito bom. Ô, Roy, eu quero saber uma coisa do, 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 do David, cara. O Corinthians. Você já foi no jogo do Corinthians? Você é corintiano, filho, tem caminhada. Três vezes. Não, não. Você foi no jogo do Corinthians mesmo? Hã? O Corinthians ganhou ou perdeu quando você foi? Ah, foi bom? Ganhou, ganhou os três. Uhum. Ganhou os três. Ô, David, e a emoção de você entrar no estádio, aquela torcida gritando vai Timão, vai Coringão. Qual que você sabe de, vai Corinthians, vai Coringão? Lá, lá na Itaquera. Isso. Ah, foi muito legal. Muito legal. É, na primeira vez, um aluno, ele me levou para o meu aniversário. Nós ficamos na Equibancadas. É, foi brasileirão, eu acho. É, foi bom, mas eu prefiro ficar no pavilhão 9. Você prefere ficar no pavilhão 9, junto com a galera. Meu sogro é da Gaviões. Ah, é? É, meu sogro é da Gaviões mesmo. A segunda vez, outro aluno, ele me levou, mas quando a gente chegou, ele foi na família dele, fica Equibancadas. Eu fui sozinho no pavilhão 9. Sozinho? Quando eu cheguei, muita maconha no ar, fiz muitas amizades, aprendi todas as palavrões aquela noite. Aquela noite, você aprendeu todas as palavrões aquela noite? Poropopó, fez poropopó? Meu vocabulário cresceu muito. Muito. Ali você aprendeu todas as palavrões. Muito legal. Ô, David, tem alguma palavra aí, alguma palavra que você se enrola para falar ainda, assim? Uma palavra que foi difícil você aprender em português? Palavra? Foi difícil de pronunciar. Em português? Em português? Tipo assim, ó. Se você não lembra... Vamos fazer um desafio. Vamos fazer um desafio agora. Nós aqui, como bons brasileiros, vamos falar para você algumas palavras em português para ver como que você está aqui desde a diadema até hoje, porque eu acho que faz todo sentido, porque eu, no inglês, eu sou péssimo. E aí o David vai falar ali umas três palavrinhas em inglês para a gente poder também repetir aqui, eu quero ver. Olha a cara dele aqui, ó. Ô, David. Pindamonhangaba. Pindamonhangaba. Ah, isso aí o cara está ninja já. Todo mundo deve falar isso para ele aí. Paralelepipedão. Aí vai, toma, tocha. Toma, toma, toma. Vai, Curitiba. Outro também deve todo mundo falar. Caraguatatuba. Caraguatatuba. É, isso aí já deu uma errada aí. Caraguá, né? Esse é difícil. Ô, David, agora aqui, ó. Olhando para a câmera da verdade, faz o seguinte, ó. Três pratos de trigo para três tigres tristes. Trava a língua mesmo, né? Isso. É difícil. Vou repetir, vou repetir, ó. Três pratos de trigo para três tigres tristes. Três pratos de trigo para três... tigres tristes. Boa, boa, boa. Mais ou menos? Boa, muito boa. Agora a última aqui, ó. Essa aqui é difícil, hein? Cuidado, hein? Como aranha, arranha, 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 arranha. Ô, David, eu não sei falar essa porra, não sei de onde ele está tirando isso aí, velho. Aranha, arranha, arranha, arranha. Ô, Japa, você fala isso aí? Não, eu sei de onde ele tirou isso aí, dessa arranha? Acho que eu nunca. Não, não, não. Essa não, essa não. Ô, David, fala uma palavra aí em inglês difícil aí para ele ir igual o Perth. Perth. Nossa. Fala uma palavra aí que, puta, esse cara aqui vai suar para falar. Não, porque esse cara aqui, meu irmão é professor aqui no Brasil. Irmão? De inglês, meu irmão. Meu irmão. Meu irmão. E ele dá aula na WiseUp. Você vai acabar agora com a carreira dele comigo como irmão dele. Vai dar ruim isso aí. Qual que é a palavra com TH é difícil para os brasileiros? Tipo Perth. É, terrível, terrível. TH é muito difícil. David, e a música no Brasil? A gente já falou de samba, a gente está falando de Corinthians, Racionais MC. Já ouviu? Racionais? Mano Brau? Não. Não? Vai, Corinthians. Depois eu vou te mostrar o Mano Brau aí. Você me ensinar. Vou te ensinar essa música. Mas o estilo brasileiro musical, além do samba, tem algum que você gosta? Bom, eu gosto de tudo que eu ouvia. Eu não sei samba, ou sertanejo, ou MPB. Tudo é muito bom. Eu gosto de tudo. E teve alguma situação inusitada que você passou aqui no Brasil? Além de todas, essa que a gente já falou, né? Outra história. Alguma situação, alguma história engraçada que você tenha passado aqui no Brasil? Ah, eu tive várias, mas é. Uma vez eu fui na Boituva. Boituva, Boituva. Boituva com um dos meus melhores amigos, em caras da empresa dele. Nós fomos na Boituva para paraquedas, né? Nossa. Dezembro de 2014, ainda português péssima. Sim. Quando chegamos lá, na grota foi vendendo pacotes de fotos, fotos, vídeos na paraquedas, né? Sim. Eu falei, eu comecei a brincar com ela, né? Preciso praticar meu português. Eu falei, meu moço, eu não posso pagar isso. É muito caro, né? Eu brincando, né? Eu sou pau-britão. Você deve ser meu buraco. Ela andando atrás. Meu amigo caindo no chão, chorando. Meu amigo falou, David, você sabe o que você falou? Sim. Sou pau-britão e moro na barraca. Ela entende outra coisa. Mas aí você foi para Boituva pular de paraquedas. E você pulou de paraquedas? Não tem medo de altura? Não, isso eu não... Foi muito legal. Eu quero... Eu tenho medo. David é doidão, né? Ô, David, e você conhece outro estado aqui do Brasil? Você já viajou bastante? Para onde você foi? Bom, quando o meu filho chegou, nós fomos no Rio. Também Ilha Grande. Foi muito legal. Quando o meu cusula chegou em 2016. 2016. Nós fomos no Rio, Búzios, Paraty, Ilha Bela. São Paulo. Eu conheci caminho na São Paulo, Montevidéu, muitas vezes. É bom. Eu nunca fiquei, só pensei, né? E agora eu tenho mais linda namorada do mundo. Olha, declaração para... Agora uma pausa aqui para fazer a declaração de amor. Pelo amor de Deus. Conta um pouco aí, David. Como assim? Então, agora a gente... Eu sou viajando um pouco mais segura, porque... Agora está apaixonado, né? Agora está apaixonado, que maravilha. Eu preciso de cidadania também. Como chama a sua... Ela também precisa de cidadania? Ela não é brasileira? Ela é. Ela é brincada. Ela não está fazendo a proposta de casamento. Não. Ô, David, qual o nome da sua namorada? Marcia. Marcia. E como é que você conheceu a Marcia? Como é que foi isso aí? Eu vou te falar, hein? Eu vi... Vejo suas fotos aqui, vocês postando as viagens e tudo mais. Muito legal, hein? Muito legal. A família é muito bonita. Só com sorte mesmo. Ela também. Bom, vocês lembram do site de relacionamento que eu falei antes? Sim, sim. Lembro, sim. Aquele que era só para aprender inglês. Só para aprender português. Mas ela... O inglês dela é maravilhosa. Ela é professora de inglês. Ah, já entendi. Então, ela não precisa praticar inglês muito. Então, mas ela me... Eu fui no site Happen. Eu acho que ela me deu um like para a minha. Desculpa. Aí você olhou e falou, nossa! Nossa, olha aqui. Então, esse foi em novembro de 2018. Dez mil e dois mil e dois mil e oito. Dezoito. Dezoito. A gente... Combinado na... Café e loja na Polista. Começou jogando a papo fora. Mas, na verdade, no próximo dia, eu estou indo na Austrália. Próximo dia. Mas, quando você viu, David? Quando você estava lá... Chegou primeiro, né? Claro, o gringo chega primeiro, né? Quem atrasa é brasileiro, não é isso? O brasileiro sempre atrasa, não é? Eu entendi. Chega depois. O brasileiro chega depois. O brasileiro sempre chega depois do horário ali, né? Ah. Quando você chegou lá para... Uma regra, né? É uma regra. Esse é o meu regra, né? É uma regra. É quase uma regra. Puta merda. Ô, David. Então, você chegou primeiro. Uhum. Nesse dia. Claro, né? Uhum. E quando... Me fala aí. Me fala aí, quando você viu aquela mulher entrando. Como é que foi? Eu quase desmaiei. Quase desmaiei no chão. Eita. Você falou aí mentira. É. É muito linda mesmo. E já chegou beijando já ou teve aquele, não, vem aqui, né? Demorou quanto tempo? Um papo primeiro, deu umas flores. Tomou um café. Bom, primeiro dia na loja, no cafezinho loja, nós tomamos alguns cafezinhos, jogando o papo fora, pensei, nossa, esse menino é minha praia mesmo. E tudo em inglês? Ela tá falando em inglês com você. Sim. Ela fala bem inglês. Então, mais fácil pra mim, né? Então, mas, durante a conversação, eu falei, ah, desculpa, amanhã estou indo na Austrália. Nossa. É, eu acho ela fica... Aí você tava quase desistindo, você falou, não vou passar mais não, vou ficar aqui. Bom, é, então, eu sei, eu sei, eu preciso do casamento do meu filho, matar saudades, Natal, Ano Novo, mas eu falei, tô voltando, tô voltando. Mas eu acho ela não me acredita, né? Não acreditou. Então, esse foi, nós começamos nosso relaxamento pelo WhatsApp, pelo outro lado do mundo. A conversa continuou pelo WhatsApp. Ah, então, aquele primeiro beijo só foi depois... Sem beijo. Ah, sem beijo. Entendi. Eu acho, quando eu falei com ela, tô indo, saindo do Brasil amanhã, ela fica um pouco brava. Ah, entendi. Ela falou, ele fugiu de mim. Bom, eu não sei, mas eu peguei o zap-zap dela. Oh, zap-zap. Zap-zap é bom. Nós continuamos falando, cada dia ela aqui, eu fui lá na Austrália com minha mãe na fazenda. Então, na verdade, sempre quando eu terminar uma conversação, escrevendo mensagens, eu falei com minha mãe. Essa moça é minha praia mesmo. Sua praia. Olha aí. E a mãe aprovou. Sua mãe aprovou. Aham, aham. Aham, esqueci. E depois, problema naquele tempo, meu programa precisa voltar aqui no fim do mês de janeiro de 2019. Mas, ao mesmo tempo, meu filho que sou, meu janeiro de dezembro de 2018, eu tive um outro amigo, grande amigo. Ele foi viajando do mundo. Ele fica sozinho perto da Austrália. Indonésia, Japão, China, não sei. Mas, eu sabia, ele foi sozinho. Porque eu fiquei muitos anos sozinho aqui. Então, ele sabe como é, né? Aham. Eu tive um Starbucks aqui. Então, eu dou o convite para ele, vem para a Austrália, fica, passa o Natal, ano novo, duas semanas comigo. Ele acertou, chegou. Mas, enquanto, então, eu comprei bilhetes para voltar para cá, para janeiro, meio janeiro. Mas, quando eu fui na Austrália, três dias depois do Natal, 2008, com Marques, meu amigo brasileiro, meu pai cometou suicídio. Com 86 anos. Ele dirigia no veículo, na represa, na fazenda. Seu pai? Sim. Meu Deus, eu não sabia. É vida, né? É vida. Sem problemas falando. É vida real. Ele foi dirigindo o carro e bateu? Ele foi dirigindo o carro e bateu? Não. Dividi em represa. Nós temos represas para ovelhas na fazenda. Caramba, entendi. Então, Marques foi comigo ao mesmo tempo. Marques, meu amigo. Sim, sim. Então, nós temos amizade especial, né? Caramba. Então, eu preciso ficar mais tempo lá na Austrália. Então, eu falei com a Marcia. Ah, a situação mudou. Isso aconteceu. Vou voltar para o Brasil quando há coisas mais tranquilas, né? Então, voltei. Eu fiquei mais de dois meses na Austrália. Ajudi a minimar as coisas lá, né? Então, Marcia. E a Marcia morava já no Bixiga? Hoje você mora com a Marcia no Bixiga? Não, ela mora com o sul dela, o Pinheiros. Pinheiros. É, Oscar Freire. Ah, Oscar Freire. E você mora no Bixiga. Está perto, né? Ah, sim. É, 30 minutinhos. Pegar na Andaiata e Brigadeira Metro. Pegar no Metro para Sumaré. Mas na hora que você voltou para o Brasil, então, depois, teve a pandemia, né? Ah, well, yeah. Não, 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 não. Naquela tempo, eu voltei em março de 2019. Sim. Comecei namorando. Ah, entendi, entendi. Porque nós gastamos quatro meses... Conversando. Conversando, né? Estava muito animado já para namorar quando voltasse. Então, é, então, nós começamos namorando em março de 2019. Então, fiquei aqui o ano inteiro e voltei para a Austrália em 2019 para ficar o primeiro ano de Natal com minha mãe, né? Mas Marcia e a filha dela chegamos também duas semanas em janeiro de 2020. Eu levava elas no aeroporto, falava, tchau, amor, vejo você um mês, porque fica mais um mês com minha mãe na fazenda. Mas meu caminho para cá foi Austrália, Londres, para conhecer meu primeiro netinho. Tô netinho. Na Londres. Depois, a minha ideia foi ir para a Espanha e Uruguai. Volta aqui, legalmente, de novo. A entrada no Brasil sempre para o Uruguai. Bom, essa foi minha vida, né? É. Mas quando eu fiquei na Londres, a casa caiu. A casa caiu em Londres. Bom, pandemia. Minha. Não, você não conseguiu voltar. Meu voo foi cancelado para Barcelona, Montevideo. Puta que... O Brasil também fecharam fronteiras para estrangeiros. Imagina que chato. Você está em Londres. Mas tem que ficar em Londres agora, viu, David? Não, mas menos mal, porque ele estava vendo... Tem família lá. Não, ele estava conhecendo o netinho, então... Sim, claro. Oh, esse foi bom lado, né? É, esse foi o lado. Fiquei mais três meses. Olha que Londres é maravilhoso, né? Hã? Londres é maravilhoso, né? É, Londres é ótimo, mas... O Brasil é melhor. Mas o clima é ruim. Nossa, o clima é ruim, né? Muito frio. Nossa, nem me fala. Caro. Caro. É, é uma boa cidade, mas eu não quero morar lá. Não. É para visitar, né? Pega férias, mas morar nunca. Então, fiquei mais três meses na Londres, sempre ligando para a Márcia, ligando para o consultório na Uruguai, Brasil, quando você aberta as fronteiras para estrangeiros, não sei, demorar, blá, blá, blá. Então, fiquei mais três meses na Londres com minha filha, mas depois de três meses, pensei, nossa, não quero ficar com você, impossível ir para o Brasil. Voltei para a Austrália de novo. Voltou para a Austrália. Cheguei cedo do mês, junho, junho de 2020. Fiz duas semanas no hotel, isolado, por causa da pandemia. Governo pegou, graças a Deus. Mas fiquei junho, julho, esperando para o Brasil reabertar as fronteiras, né? E você já levou, David, a Márcia para a Austrália alguma vez, não? Sim, em janeiro de 2020. Ela foi conhecer com você a fazenda. Sim, só antes da pandemia. Antes da pandemia. Um mês e meia, antes da pandemia, começou. Foram só vocês dois. Não, e a caçula dela também. A caçula dela também. E ela gostou, não? Acho que sim. Quis morar lá, né? Falou, faz maravilhoso aí. Ela quis morar lá. Ou não, quero ficar aqui na Austrália. E você não, eu quero ir para o Brasil ou não? Desculpa. Ela quis morar na Austrália, não? Posso ir em volume dia, mas aqui é bom também. Aqui é bom também. Igual, né? Como você falou. Que maravilha, hein, David? Que história, hein, cara? História muito louca, né? Então hoje estão aí e já vão casar. Eu quero fazer uma pressão aqui, né? É, o Márcia, você está vendo aí? Não sei se o Márcia está vendo. Mas é casamento aí, David. Eu vou te falar que a gente quer ir em festa aqui. A gente quer fazer festa. Você deve conhecer a festa brasileira como é que é, né? Aquela festa que convida 300 convidados, enfim. Tem aquele samba. Pode chamar a gente aqui para tocar, viu, David? Ah, casamento? É. É. Boa ideia. Mas eu arrumei meu visto do trabalho recentemente. Ah, entendi. Não pode, né? Então, é, casamento um dia, mas sem muita hora nessa cama. Muita hora nessa cama, boa. Muita hora nessa cama. Aí sim, só nas palavras em português aqui que nem a gente sabia. Maravilha. Isso aí foi fruto do Corinthians, do pavilhão 9 lá que ele foi lá. É isso aí. Aliás, David, o nosso Corinthians está indo bem, hein? Coringão? Eu? O Coringão está indo bem, hein? Ah, sim? Quatro ou cinco mais jogadores, né? Sim, sim. Eu acho que vai ganhar. Vai, vai ganhar. Não sei, o Ivanta passou por aqui no chat, não sei se ele está indo aí. Eu estou torcendo contra o Corinthians. Eu estou torcendo sempre a favor, porque eu sou corintiano desde pequenininho. Ô, David, lá na Austrália, falando em esporte aqui, o futebol, ele não tem muita tradição na Austrália, né? Qual o esporte na Austrália que todo mundo pratica, que é o número um da Austrália? Qual que é? Ok. Bom, nosso esporte mais popular, mais jogou lá na Austrália, nosso esporte joga no inverno, março até setembro, chama australiano regras futebol. Esse só jogou lá na Austrália, não é outro país do mundo que joga. Mas como é que é? Joga com a mão, joga com o pé? Ambos. Ah. É, então... É tipo o futebol americano? Não. Não? Totalmente diferente do futebol brasileiro, totalmente diferente do rugby, totalmente diferente do futebol americano. Caraca, nunca ouvi falar nisso. Não, também não. Vou pesquisar isso aí. É, australiano regras futebol. Mas na escola, na escola, as crianças têm aula disso? Ah, olha, começar, né? Tipo, a mesma coisa brasileira com futebol, né? Começou com bola na mão, chutando, pegando. Mas é um esporte que não é olímpico, né? Não tem olimpíadas, porque só joga na Austrália? Olimpiadas. Isso. Esse jogo. Joga na... Tem olimpíada? Não, é futebol. Ah, então... Não é um esporte olímpico, né? Não tá... Futebol australiano regras. Ah, não, não, não. Porque ninguém... É isso. Se não tem... Não tem outro time. Ô, David, e você acha que agora, 2021 aqui, você acha que o pessoal lá na Austrália já mudou um pouco a cabeça em relação aos brasileiros aqui? Ou é a mesma coisa? Brasileiro, índio, mulher, Pelé... Bom, possível com redes sociais, né? Eles sabem um pouco mais, mas eu estou falando sobre australianos. Eu não sei, Inglaterra, Estados Unidos, mas eu acho que australianos, até hoje, sabem nada boa, nada mal, ruim, nada sobre o Brasil. Caramba! Não, é verdade. Eu sei. Caramba! Esse é afeto. Não sei, mas eu acho que o Brasil é um país muito reservado. Ninguém sabe sobre o Brasil. Não sei porquê. Olha que loucura, né? Ninguém sabe nada mal, nada bom. Sabe nada. É, eu vou te falar que daqui do Brasil, pelo menos a opinião que eu tenho da Austrália é que é um país muito bom, assim, um país muito desenvolvido, enfim. Enfim, acho que só tem coisas boas para falar da Austrália, né? É. Falando nisso lá na Austrália, no meio ali da Austrália, né? Porque a Austrália é gigante, né? Aliás, tem uma coisa que pouca gente sabe, mas a Austrália é um dos maiores países do mundo, não é? Se não me engano, é o quarto ou quinto maior país do mundo, alguma coisa assim, né? É. É muito grande. A Austrália é muito grande. E pouca gente, né? Muito grande. A Austrália é um país ridículo ao tamanho. O Brasil, 10% maior. Não acreditei. Esse país é louco ao tamanho. Na verdade. Verdade. A Austrália é grande. O Brasil, 10% maior. Mas nove vezes na população. 210 milhões, né? Ô, David, aqui no Brasil a gente tem um restaurante famoso também. Que é o Outback, né? Que muita gente acha que o Outback veio da Austrália e tudo mais. Mas conta pra gente aí. Tem alguma coisa do Outback que é da Austrália mesmo? Ali? Não tem nada a ver. Nada a ver. Esse é enganar. Esse é enganar a gente. A empresa do Outback é americano. Mas eu fui no Outback três, quatro vezes. Vi na comida. Não existe. Lá. Lá no Outback tem aqueles bumerangues, né? Lá. Na Austrália tem uns indiões que jogam lá. Jogam no bumerang. Ele volta. Sim. Lá no centro da Austrália, né? Bem ali naquele miolo que parece um deserto. O que tem lá? Nada. Nada? Só aranha, aranhas, cobras, sol. Caramba! Bom, um pouco é comunidades da nossa indígena, nativa ou pessoas, né? Chama-se aborígenes. Mas tem comunidades, mas pequena. 85% dos australianos moram na costa. Ah, entendi. No litoral isso. As praias são bonitas, né? Sim. Aguinha bem azul, assim? Sim. É, vocês sabem quantas praias vocês têm aqui no Brasil? Não tenho ideia. Eu também não tenho ideia. Praia? Praia? São quantas praias? 5 mil. Não, praia, tio. Pouco menos. Pouco menos? Então, uns 2,500. É, quase 3 mil. Quase 3 mil. Quase 3 mil. O David sabe muito mais coisas do Brasil do que a gente, viu? Só pode falar aqui. Bom, precisa, porque precisa explicar. Mil alunos me perguntam essa pergunta, né? Exato. Ô, David, agora uma pergunta polêmica aqui, ó. Pergunta polêmica. Como é que... Manda polêmica e depois eu volto pra cá. A polêmica é o seguinte. Como é que o pessoal da Austrália vê a política aqui no Brasil? Eles acham que tá tudo bem? Acham que é uma merda? Que esse Brasil é uma roubalheira? Ou também ninguém sabe de nada? Como é que o pessoal vê? O que os australianos pensaram? Bom, eles sabem nada. Só o único presidente. Bom, possível com redes sociais, eles sabem um pouco mais. Mas, na verdade, pra australianos, eles sabem nada sobre o Brasil. Na Austrália é um país que realmente as coisas funcionam. Por exemplo, a educação, é o trânsito, a lei. Funciona beleza mesmo. As paisagens são bonitas. Sim. O povo é muito legal. Que porra você tá fazendo aqui, David? Literalmente, né? Eu entendo. Literalmente. Eu não entendo. Que porra você tá fazendo aqui? Ninguém entendou isso. Não é possível. Sempre assim, a grama do vizinho sempre é mais verde. Ô, David. E aqui o Raul Correia tá acompanhando a gente lá. E a gente é a voz do chat. A gente sempre fala isso aqui, né? E o Raul Correia perguntou. A gente tava falando do Outback. Ele perguntou se o pão australiano é verdade. Se existe o pão australiano. Na pão preta, né? Sim. Não existe. Não existe. O Raul não fica frustrado, mas não existe. Ô, David. No café da manhã, o que come na Austrália, lá? A festa. O que que se come? Ah, tipo sucrilhos. Sucrilhos? Sucre de laranja. You know? Chá. É parecido com o americano, né? Ovo mexido. É, ovo mexido, sim. É, bacon. Mas pão australiano? Não existe. Não existe. Não existe. O Outback tá de sacanagem. É, é verdade. É. Não existe. Mas tem alguma comida típica australiana, assim, que você fala, ó, essa comida aqui, ó, por exemplo, aqui no Brasil tem a feijoada, né? Que é uma comida brasileira aqui, enfim. Tem alguma que você fala, ó, essa aqui é australiana? Tem alguma? É, é, ok. Nós temos um, 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 tipo empenada, tipo, carne dentro com massa, né? chamar meat pie, tipo empenada, eu acho. Sim. Eu vou comprar na futebol, esporte, com ketchup, comida rápida. Ah, entendi. chamar, é, 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 comida tradicional, né? Lá também tem o hot dog. Não, esse é mais americano. Ah, entendi. Hot dog, existe, mas não é popular como americano da noite, né? Então, nós temos, Austrália é ainda país jovem. Sim, sim. Então, nós não temos muita cultura. Entendeu? A influência da Austrália é de qual país? Well, tudo. Tudo. É a globalização. Mas a Austrália também faz parte do Reino Unido, não é isso? Sim. Sabe dessa, Joe? Não. É. A rainha da Inglaterra. É nosso chefe. É. Aí, ó, Joe's Podcast também é cultura. Se você aí que não tem ideia disso aqui, tá vendo? A rainha Elizabeth, é isso, né? Também é a rainha da Austrália, olha que maravilha. Por isso que é um país que funciona, tudo. Um país maravilhoso. É, mas, ela só, nossa, cabeça, né? Cabeça da Austrália, mas ela nada atrapalha a Austrália, a Austrália nunca atrapalha ela. Ela não tem, ela deve ter influência na Austrália, mas, mas as ações dela, não implicam na Austrália. Nada. Não, não, não. E a Austrália, como vê os Estados Unidos? Como uma grande potência? Existe alguma, alguma rincha, alguma briga? Como existe Palmeiras e Corinthians? A Austrália com os americanos não tem. Ah, sim. Aham. Mesma, mesma rivaldade. Sim. Brasil com Argentina. Ah, Exatamente, mesma coisa, Austrália, Nova Zelândia. Nova Zelândia. Nossa. Verdade. Nossa. Briga sempre. Mas, inclusive, a bandeira parece igual. Sim. E é só estrelas vermelhas lá. As bandeiras, nós brasileiros, obviamente, se não tomarmos o cuidado, a gente se confunde. E isso faz parte de uma rivalidade, até na bandeira? É, não, essa é grande rivalidade. mesmo é engraçada, porque na ratio das pessoas, Brasil, 200 milhões, né? 210 milhões de pessoas. A Argentina, 40 milhões. Né? Não, 40, 40 milhões. Eu não tenho ideia. Deve ser ciclopédia, velho. Eu não tenho ideia. Então, cinco contra um. Cinco contra um. Eu não sei o que eu estou falando. Esse você sabe, né? Sim. Outro significado. Mas, Austrália, mesma coisa. Austrália, 25 habitantes. Nova Zelândia, cinco. Ah, entendi. Então, mesma ratio. Nova Zelândia também fala inglês, é tudo bom, mas vale nada. Não vale nada. É igual a gente está falando aqui, dos nossos amigos irmãos lá. Mas o inglês da Austrália, ele parece mais com o inglês de Londres, aliás, de Londres. É Inglaterra do que dos Estados Unidos, Sim. só... É inglês puro, né? É inglês mais puro. É. Bom, inglês da Inglaterra mais puro. Sim, sim. Australianos mais caipira. Austrália não mais caipira. Mais caipira, eu acho. Ô, Joe, estamos chegando aqui nos finalmente aqui. Estamos chegando... O profissão está levantando o braço ali já. Ah, verdade. Estamos chegando aqui no final. Cara, passou muito rápido aqui a nossa conversa. Já? Já passou um... Um tempão aqui. Você fala muito? Fala muito. Fala muito aqui. Caralho, David, que da hora essa conversa, hein, meu? Porque, de verdade, eu me senti na Austrália, não conheci a Austrália. Conheço outros países, mas a Austrália agora me chamou a atenção. Talvez, quem sabe, um dia, eu baixo lá na Austrália. O Raul está mandando um abraço para o David aí. Morando na fazenda do David. Vamos lá, vamos lá fazer um churrasco na fazenda do David. Churrasco de canguru. Vamos ensinar a gente, ensinar a tosar ovelhas. Aí, tosar ovelhas. Porra, deve ser da hora. Ovelha tosada é da hora, velho? Eu gosto. Bicho é comigo, cara. É isso aí, velho. Ovelhinha tosada é da hora, velho. E aí, para a gente fechar aqui, David, no último episódio lá, nós fizemos um desafio, mas no anterior a este, nós fizemos um samba, trouxemos uma galera aqui, que é o Sandrão. Depois você dá uma olhada no episódio, quem não acompanhou aí. O episódio de número 3, teve um samba. Eu nunca ri tanto na minha vida ali. Aqui foi muito divertido, mas lá também foi muito bacana. E o nosso xodó, que é o cavaco, ele abriu o bico. O Rov vai contar aí. É isso aí. Para quem acompanhou lá no último episódio, a gente estava aqui com o nosso cavaco, e a gente fez aquele samba maroto aqui, e aí o cavaco foi dormir. Quando acordou, estava todo arrebentado lá, e não aguentou aqui o tranco, arrebentou todo o cavaco, estava todo zoado aqui. E eu fiz aquele desafio, que eu ia levar o cavaco, para o bem e para o mal, eu ia mesmo tentar restaurar o cavaco lá. Lembrando que eu não sou luthier aqui, quem tiver o instrumento em casa aí, por favor, leve do luthier, não faça o que eu fiz aqui, mas eu consegui ir lá, depois de muito suor aí, passei o feriado aí, em casa, cara, reformando o cavaco, e trouxemos ele aqui agora. E é o seguinte, eu vou mostrar aqui para vocês o cavaco, e nós vamos sair de samba aqui, vamos sair aqui na palma da mão. Pega o pandeiro aí. Então nós vamos testar aqui, nós vamos embora, em homenagem ao David, nós vamos embora aqui em samba, nós já estamos fechando com a produção, quando a gente entrar no samba aí, produção, você pode fechar, eu não sei se vai vir um cavaco, se vai vir um violino, se vai vir um violão, nessa restauração, mas é isso. É isso aí, David, eu vou aqui pegar o cavaco, vou mostrar para a galera aqui, nós vamos tocar aquele pagode, aí ó, o David, na palma da mão aqui, a gente vai ver aqui o David aqui, mas primeiro eu queria agradecer, David, muito obrigado aqui, cara, por ter vindo aqui contar a sua história, que história realmente incrível aqui, e a sua família deve estar muito orgulhosa de você, é muita coragem mesmo, sair do seu país, e reforço aqui, é fácil, quer dizer, é fácil, é menos, talvez traumático, sair de um país aí, de repente, um país menos desenvolvido, mas sair de um país de primeiro mundo, Austrália, né, e vir para o Brasil aqui, olha, tem que ter muita coragem mesmo, então parabéns pela história, muito legal. Obrigado mesmo. É isso aí, é isso aí, e aí aqui, para a gente começar o samba, a gente vai mandar assim, e aí Joe? E aí Joe? Aê, é isso aí, é isso aí. Aê gente, é o seguinte, câmeras close aí. Está com você o drone, está com você o drone. Olha aqui, olha o cavaco aqui, vai sair aqui da toquinha, está aqui o bichão, eita danado. Com pintura nova. Ô professor, está pegando aí, está enquadrando? Pintura nova aqui, agora ele tem aqui uma pintura preta, cara, ficou muito louco. o cavaco, mas o mais importante é que o som, vamos ver, vamos ver o som como é que ficou aqui, peraí, vamos ver, vamos ver o somzinho aqui. O Jorge mandou um abraço, é guerreiro, esse cavaco aí tem história com a gente, hein? Ô Jorge, esse cavaco que é guerreiro tem história, viu? Porque a gente vai convidar esse cavaco para poder contar a história aqui no Joe's. Boa! E vamos sair assim então, gente, vamos sair aqui de samba aqui, e é isso aí, obrigado aí para todo mundo, e boa noite para todo mundo. Valeu, gente! Tchau, 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 tchau E aí